Fazela começando mais um vídeo aqui nesse canal Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Tudo chique? Joia? Bacana? Fala comigo Hoje é aí Terça-feira, senhores e senhores Estamos aqui na cidade de Andradina Viemos aqui carregar um papelão Positivo Carregamento de papelão E aqui começou a engata-desengata Pra você ter ideia de onde está o dolinho Senhor e senhores Está na frente do cargueiro Mas como é assim então? Essa parte aqui já é a parte de trás Lá dentro não tem vaga nenhuma Depois eu vou gravar pra vocês Tem um espaço novo ali Mas tem um asfalto novo que não pode manobrar caminhão lá dentro Nem que apega Aí eu vim lá Fui lá embaixo, manobrei Vim beirando aqui, tem uma valeta ali Vim ladeando aqui Ficou meio Tortinho Mas é pra desengatar Depois pra engatar Que tem que ficar retinho Mas pra desengatar Pode ficar tortinho Positivo Aí Larguei essa aqui Peguei o dolinho Empurrei pra frente Larguei lá No espaço que eu sabia que ia dar pra eu Entrar com o cavalo Desengatei lá E fui dali pra frente O outro pedaço Já está lá dentro O bom do nove eixo Você carrega logo É as duas partes junto E aqui é rápido ali O processo eu estava vendo É o menino ali que acompanha a gente Eu vou ver o nome dele lá Mandar um alô pra ele Beleza? Aqui está o carro Viu? Que caminhão bonito Dá pega É que vocês não estão vendo de perto Eu vou Dar um zoom aqui Pra vocês verem De pertinho mesmo Aí ó Positivo? Vamos fazer o engato e desengato aqui Vamos lá pra dentro Que agora eu vou almoçar Já está carregando a outra parte Vai carregar agora a parte de trás Entramos agora 11 horas da manhã Acredito eu aí Que até 5, 6 horas Estamos liberados Positivo? Olha o prancheiro aí Aí é bonito Você está doido Rapaziadinha Estamos aqui Viu? Às 7 km Vou ficar ali naquele posto Estamos chegando na cidade de Alto Garça Aqui no Mato Grosso Finalizando mais um dia aí Graças a Deus 100% Saímos ontem Muito tarde Lá do carregamento Enrolou uma nota lá Pra poder pesar os caminhões lá Fui engatar o caminhão Já era noite Meu amigo Fernandinho Deu uma mão lá Brigadão Fernandinho Também queria mandar um abraço Pro Diego Lá de João Bonifácio Segue a rapaziada lá de Da Policar De Lins Segue nós aí Diegão Tamo junto meu querido E vamos que vamos Onde o Fernandinho Até gravou um vídeo lá Eu e o Fernandinho No Instagram Pra mostrar pra rapaziada Dando ré a noite Rapaz Se não tiver um amigo Não vai não Viu? E hoje também Eu postei um vídeo lá Do acontecimento Que aconteceu Domingo Comigo Senhoras e senhores Muita gente ficou Preocupada aí Mãe Graças a Deus Aí só Bens materiais Aí daqui uns dias Tá tudo certo Novamente Né? Tava aí o meu amigo Anderson Foi dar uma volta De carro Senhoras e senhores Carro Travou Caiu a roda Vocês acreditam? Vou deixar um vídeo Gravado na câmera Travou a roda Tava solto Os parafusos E Rodou Pegou o poste Bem do meu lado ainda Deus me livre Rapaz Livramento aí Nossa Até agora Não consegui acreditar Fui sarar hoje Do estômago E do Do pescoço Rapaz Pensa numa Paulada Eu tava pensando hoje A vida Rapaziada A vida é um sopro Né? Você tá doida Você tá aqui De boa Do nada Já não tá mais Bicho É Meus amigos Vamos todo mundo aí Se apegar a Deus Aí Tá difícil demais Pro cabra ficar vivo Ó É muita coisa Que acontece Que é fácil Aí Pra tirar a vida Do cara Sem falar Que você só nasce uma vez Mas pra morrer Meu amigo É várias tentativas Vários livramentos Graças a Deus Deus Abençoa a gente Demais 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 Você tá doido Não tenho palavra Coisa de 3 minutos Coisa de 3 minutos Aconteceu isso aí Deu uma volta lá embaixo Quando eu tava voltando Aconteceu isso Pra você ver Do nada Quase que eu não termino o vídeo E Ainda bem também falando em vídeo Eu tava gravando Eu tava no passageiro Gravando o retorno Aí deu pra gravar certinho O que aconteceu Meu Deus Tá perigoso Né bicho Tá perigoso É no trabalho Na vida Não andar na rua Aí O cara tem que Tem que tá apegado A Deus Porque se o caba Não tiver Meu amigo É Coisa que não dá Nem pra explicar Tá bom Passamos aqui Meu amigo Anderson Tava lá também 100% E vamos que vamos Chegando aqui agora Alto Garça Senhor e senhores Aí a placa aí Aqui já é o Mato Grosso Daqui no Rondonópolis Tem Alguns km ainda Uns 200 300 Não sei Daí de lá pra frente Começam As paralisações Eu vou ver se eu consigo chegar Até em Rondonópolis Amanhã E ver certinho O que tá acontecendo O que que vai ser resolvido O que que não resolveu Pra gente poder ir pra casa aí Já vai fazer Duas semanas Que nós tá no mundo E chegar em casa aí E aguardar Tudo se Ajeitar Enquanto não acabar Essa política Meu Deus do céu Nós não tá conseguindo Mais nem trabalhar Positivo Vou chegar lá em cima Lá é o posto Que eu vou ficar lá Posto grande Não sei mais Nem se tem vaga Uma hora dessa Mas Tomara que tenha Chegar ali agora Tomar um banho Editar o vidrão Mandar pra vocês Tentar mandar mais Cedo Onde saiu Meio tarde Lá também não tinha sinal Não tinha nada Onde eu carreguei ontem Não pegava sinal Telefônico Não pegava nada Até meu patrão Ficou preocupado Mas tem lugar Que você vai carregar aí Que não tem o que fazer Né bicho Aí Lá da 30km De Andradina Da cidade de Andradina Aí saímos Cedinho Ó um mercadão Bom aí O cara fazer umas compras Agora que elas são Seis e quarenta Horário do Mato Grosso Mais um dia Aqui finalizando Graças a Deus Só bênçãos aí Somente agradecer A Deus aí E também A cada um de vocês Que Apoia a gente Que tá com a gente Aí já Alguns anos Dia Sete de dezembro Faz dois anos Já de Youtube E de carreteiro De estradeira aí Tá bom Graças a Deus aí Muitos livramentos Né Só que aí Tem uns aí Que é muito Acho que O mais grave que aconteceu Foi isso aí mesmo Esse acidente aí Aquele Que eu quebrei a perna Andando na rua Graças a Deus Que no trabalho Tá 100% E vamos que vamos Tamo aqui Com o pezinho Levinho Senhor e senhores De 12 a 15 mil quilos Tamo aqui Bem leve Tamo indo na medinha Fazendo 2 e 2 na média Bem tranquilinho A carga A carga aqui É lá pra onde Eu vou carregar Agora Que dia eu vou carregar E que dia que eu vou chegar Aí eu não sei dizer Mas são Caixas de papelão Aí pra Lá pro Figurífico Carga tá cheia Alta Lotada Mas é levinho Mas é levinho Papelão Não tem muito O que pesar Beleza Vamos chegando Aqui O posto tá lá em cima Lá naquelas Luzes Tentar dar um zoom Aqui Essas luzes Brancas Tentar chegar Ali agora E os novinhos Tá tudo entrando Na minha frente Cês deixam Um lugarzinho Pra mim Viu Deixa um lugarzinho Que eu vou Que eu tô morrendo De fome Tô comendo pouco Tava uma dor No estômago Pelo impacto Tava doendo Parecia que eu levei Um murrão Muito bem dado Na boca Do estômago Aí eu não tava Conseguindo comer direito Nem dormi Também Dor no pescoço Mas Não teve Um ralado Teve só um impacto Entendeu Então Pessoal que ficou Preocupado lá No Instagram Não precisa Preocupar não Que aí Nós já Temos De pé na patrola Como diz Ô Tamo aqui Trabalhando Somente Agradecer A Deus E o vídeo De hoje mesmo Aí Pra atualizar Vocês Sobre aonde Estamos E Sobre O vídeo Lá Que eu soltei No Instagram Quem não tem É canal Do Tom YT E canal Do Tom No Facebook Beleza Meus queridos Vou Vou ficando Vou ficar por aqui Já vou encostar 500 metros No posto Amanhã Eu estou de novo Se Deus quiser Ele vai te querer Amanhã Estamos aí Firme na luta Ó Ó O Nove Eixo Passou direto Não vai dormir Não Rapaz Parar Para dormir Moço Tá bom Fica todo mundo Com Deus Se inscreve Se não for Inscrito Deixa aquele Like Para ajudar O amigo Para o YouTube Entender que o vídeo Está bacana E mandar Para as outras Pessoas Tá bom Valeu 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 E até A próxima Chegando Eu e o Nove Eixo Aqui Tamo Juntos